Estou seguindo Atrás o mundo, Jesus à frente, Jesus é o guia, onipotente, atrás o mundo, Jesus à frente, atrás não falto, não falto não. E para Jesus, com alegria, uma calorosa salva de palmas, meus irmãos, Deus é maravilhosíssimo e Ele nos trouxe aqui hoje para termos comunhão, refazermos as nossas forças e sairmos para a vitória, vai nos dar a palavra de direção. Vamos fazer uma oração, querido pai, nós estamos aqui em tua casa, famintos, sedentos, estamos aqui fracos, estamos aqui ó Deus, precisando de ajuda, daquela água que vem do céu, que nos fortalece, que abre nossos olhos, que clareia nossa visão, que nos dá força para enfrentarmos os males, Estamos aqui ó Deus, pedindo misericórdia do Senhor, ó Deus Altíssimo, olha para todas as pessoas que aqui se encontram, para todos aqueles que estão para chegar ainda, que nos assistem pela televisão. Meu pai querido, abençoa cada um, faça de nós uma só congregação hoje, ó meu pai, que a gente possa estar em comunhão contigo e quando sairmos daqui, que saiamos alegres, felizes, ó Deus, prontos para vencer qualquer batalha. Viemos ó Deus, ó Deus, viemos ó Deus, viemos ó Deus, aqui ó Deus, viemos ó Deus, piedros, ó Deus, ó Deus, reconhecemos todos eles e pedimos a tua ajuda, levanta-nos, usa-nos Deus, pai, prepara-nos para as grandes batalhas, é no nome de Jesus Cristo que oramos e agradecemos. hoje. Obrigado e amém. Vamos sentar, irmãos. Queridos, no Salmo 110, o rei Davi é usado de uma maneira muito bonita. Ele diz o seguinte, versículo 4, o Senhor jurou o Senhor e não se arrependerá, que deu a palavra dele e não vai voltar atrás, como nós devemos fazer sempre. Dizendo, tu és um sacerdote eterno, segundo a ordem, meu que Zedek está falando de Jesus. Aí ele diz no 5, eu vou chegar no 7, no 8, onde eu quero, 7. Diz assim, o Senhor à tua direita ferirá os reis no dia da sua ira, os reis contrários, os espíritos malignos, julgará entre as nações, enchê-las-á de cadáveres, ferirá as cabeças de grandes terras, falando das guerras que existiam. Aí ele diz aqui no 7, que eu quero falar com você, pelo caminho desedentar-se-á no ribeiro e prosseguirá de cabeça erguida. Isso é para nós. Estando no caminho que Deus tem nos apontado, na palavra do Senhor, nós iremos ser desedentados. Não há sede que vai ficar para depois. Hoje nós estamos aqui na presença do Altíssimo e ele vai abrir a palavra, vai falar conosco, então vamos prestar atenção, porque é ali que ele opera. Vai nos desedentar e vai fazer também desedentar-se-á no ribeiro, nessa benção que ele dá para nós, revelação da palavra, e prosseguirá de cabeça erguida. Nada de abaixar a cabeça, nada de desistir, jogar a toalha. Se ele não está operando, nós não estamos entendendo, mas ele é sábio para nos fazer chegar àquele ponto. é como Jesus disse na parábola do juiz Inico, a viúva todo dia ia dizendo excelência, faça-me justiça contra os meus adversários, meus inimigos, aquele que está querendo tomar o meu pedaço. E um dia o juiz disse, ainda que eu não tema a Deus, não respeito o homem algum, por essa viúva estar me molestando, eu vou fazer-lhe justiça. E Jesus disse, ouvi o que diz o injusto juiz. Ele há de fazer justiça porque não aguenta a importunação e não fará Deus justiça muito mais rapidamente àqueles que buscam a Ele dia e noite. Então, hoje é dia de a gente colocar tudo dentro do Senhor e sair pronto para a batalha. Não quer dizer que ela vai terminar por completo. Em alguns casos, Deus vai ser misericordioso e vai terminar. Mas, às vezes, temos que cumprir outras etapas e Deus vai nos dar essa benção em nome de Jesus. Cadê Fernandes? Está por aí o homem de Deus? Vem cá, Fernandes, em nome de Cristo. Hoje vamos ficar aqui em cima que é melhor. Sim, senhor. A gente tem que estar no pódio, né? Essa palavra é boa, no pódio, no alto, né? E não são. Não são, de Deus. Não adianta nada estar no pódio, no alto, se não tiver não são. Se não tiver não são, não tem como despedaçar a julga por causa dela que esse julga é despedaçado. O que vamos cantar hoje? Se clamar. Se nós clamarmos. Resolve o problema? Resolve tudo. Irmãozinho, você não fica triste de ficar em pé não para você poder se soltar diante de Deus? Porque se clamar, se clamar, o nosso Deus responderá. Nós estamos precisando de clamar, pessoal. Você está precisando de fazer uma coisa a mais do que tem feito até hoje. Está precisando de se assumir diante de Deus. Envolva com o povo de Deus nessa alegria santa. Deixe o Espírito Santo visitar você, levantar você. Deixe Ele colocar na sua boca aquela palavra que no momento exato você vai falar. Não fica rebelde contra o Espírito de Deus, não. Vamos aplaudir o nosso Salvador? Eita, povo de Deus, vou se clamar. Porque se clamar, Ele vai responder. Vamos lá. Se clamar, se clamar, se clamar, com fogo o nosso Deus responderá. Se clamar, se clamar, se clamar, fogo do céu nosso Deus enviará. Se clamar, se clamar, se clamar, com fogo o nosso Deus responderá. Se clamar, se clamar, se clamar, fogo do céu nosso Deus enviará. Dá lugar, irmão, dá lugar que o anjo do Senhor veio te abençoar. Ele ouviu o teu clamor e a tua oração. O teu fardo Ele já carregou, seu precioso sangue por te derramou. Como ovelha muda foi sacrificado só por amor. só tu é digno de adoração. É todo teu Senhor o meu coração. Tenho nova vida, agora sou feliz porque tu estás em mim, Jesus. O que eu posso acreditar isso? Jesus, clama a mim e responder-te ei, e anunciar-te ei coisas grandes e firmes, vá! Se clamar, se clamar, se clamar, com fogo nosso Deus responderá, se clamar, se clamar, se clamar, fogo do céu nosso Deus enviará, se clamar, se clamar, se clamar, com fogo nosso Deus responderá, Se clamar, se clamar, se clamar Fogo do céu nosso Deus enviará Dá lugar, irmão, dá lugar Que o anjo do Senhor veio te abençoar Ele ouviu o teu clamor e a tua oração O teu fardo ele já carregou Seu precioso sangue pôr, te derramou Como ovelha muda foi sacrificado Só por amor Só tu és digno de adoração É todo o teu Senhor, o meu coração Tenho nova vida, agora sou feliz Porque tu estás em mim, Jesus Os vencedores aí, ó Se clamar, se clamar, se clamar Com fogo nosso Deus responderá Se clamar, se clamar, se clamar Fogo do céu nosso Deus enviará Se clamar, se clamar, se clamar Com fogo nosso Deus responderá Se clamar, se clamar, se clamar Fogo do céu nosso Deus enviará Se clamar, se clamar, se clamar Com fogo nosso Deus responderá Se clamar, se clamar, se clamar Fogo do céu, nosso Deus enviará Se clamar, se clamar, se clamar Com fogo, nosso Deus responderá Se clamar, se clamar, se clamar Fogo do céu, nosso Deus enviará Na mão dessa irmã abençoada Valeu, Senhor, valeu, Jesus E vamos aplaudir a nossa vitória Irmãos, podem sentar, por favor Olha que coisa bonita está essa foto da reunião aqui do Do campo de Bagatele Que houve agora, e quem não foi, perdeu Pessoal, foi muito lindo No sábado de Aleluia Nós temos estado ali todos os anos Essa é a revista Graça da Fé dos Patrocinadores Esse mês eu estou pedindo a Deus E quero que você ora também Para Deus ajudar você, se você é possível Você melhorar um pouco, até dobrar Porque nós estamos acertando O que ficou pendente desde o fevereiro Com o carnaval, foi terrível Mas Deus está nos dando essa vitória Em nome de Cristo Agora vamos para Buenos Aires O que aconteceu lá Na sexta-feira santa Na reunião que Deus nos permitiu fazer Eu estarei falando com voz de intérprete Eu estava falando na língua deles Mas Deus abençoou bastante Roda, por favor Nossos irmãos argentinos Receberam a visita do missionário R.R. Soares Na sexta-feira santa E eles aprendem como nosso Deus age Irmãos, nosso Deus é um fogo consumidor Coloque isso no seu coração Quando você resiste ao diabo Em nome do fogo consumidor Você está colocando fogo que consome ao diabo Para queimá-lo E ele sai louco E não pode mais continuar te oprimindo Sem a opressão do inimigo E com a fé em Jesus Cristo Nossos irmãos participam da caminhada da fé Levante um pouquinho E caminha alguns passos sem a muleta Deus está abençoando As maravilhas de Deus Começam a ser contadas Irmã, por que usa essas muletas? Porque estava muito dolorida Não conseguia nem caminhar E agora sim, posso caminhar Quanto tempo usa isso? Desde 2013 2013? Ou seja Sim, 5 anos Mostre-me como caminhava com esta coisa Caminhava sim Mostre-me, mostre-me Igual, igual Assim Agora coloque no seu ombro esta coisa Caminhe livre agora Glória a Deus Quanto tempo caminhava com a bengala? Há 3 anos Tive uma paralisia e por isso Eu fiquei assim Sem a bengala não podia caminhar? Não Então imita para mim como caminhava Mostre-me como caminhava Assim Sim Sem a bengala não caminhava? Não caminhava Por 3 anos Sim Então coloque o o ombro agora Caminhe livre, irmão Caminhe Glória a Deus Amém O irmão usava essas duas muletas? Usava Por quanto tempo? Já faz 2 anos e pouco 2 anos 2 anos e meio Sem as muletas não caminhava? Não Como caminhava? Mostre-me, por favor Assim Sem elas não caminhava Sem as muletas não caminhava E agora Era muito difícil E agora Coloque as duas no ombro, por favor No ombro E caminhe agora em nome de Jesus Glória a Deus Está começando Meu problema era dos pés até aqui Não tenho forças para caminhar E eu Como caminhava antes? É, com bengala Hoje vim com bengala Mas eu saí sem ela E deixei ali E cadê a bengala que deixou lá? Eu tremia muito Sim E não tenho forças para caminhar E eu Quanto tempo que a irmã está sofrendo? 4 anos Então me mostre como caminhava antes Igual, igual, igual Até como tremia Mostre-me Caminhava assim Agora pare, pare Sim Coloque no seu ombro esta coisa Eu tenho duas operações Duas operações? Jesus a curou agora? Ele me curou Então caminhe livre, irmã Que coisa linda, irmãos Oh, glória a Deus O fogo consumidor de Deus Destrói tudo que é corrompido pelo pecado Limpa e purifica o povo dele Creia Pois será assim Na sua vida também Glória a Deus É isso aí, pessoal É bonito você Ir num país estrangeiro Não tinha ninguém Começa a vir 10, 20 pessoas Trabalho humilde Vai, vai, vai E a igreja estava repleta de gente lá Ela é bem maior do que essa nossa aqui Glória a Deus Em nome de Jesus Primeiro, Crônicas, capítulo 28 A transição começou De Davi passando para Salomão Aqui nós temos inúmeras lições Para a gente aprender Porque nós estamos de passagem nesse mundo Daqui a uns tempos Você olha aqui RR já está lá no céu com Jesus Daqui a uns tempos Eu olho Vão ter muitos que já não estarão aqui Estarão outros Essa é a vida E nós devemos nos preparar Para ir com alegria Fazer a vontade de Deus Porque diz a palavra Que preciosa é Aos olhos do Senhor A morte dos seus santos Ele assiste em tudo E é coisa linda Aqui Davi fez o seguinte Então Davi convocou em Jerusalém Todos os príncipes de Israel E os príncipes das tribos Deuteronômio 28, capítulo É, 28, versículo 1 E os capitães das turmas Que serviam o rei E os capitães dos milhares E os capitães das centenas E os maiorais de toda a fazenda E possessão do rei E de seus filhos Como também os eunucos e varões E todo varão valente Então o que que fez Davi? Davi pegou a liderança E não desprezou ninguém Ele queria unidade Nós temos que pensar sempre na unidade Jesus disse que casa dividida Não fique em pé E sempre em toda a geração O diabo há de levantar pessoas É um dos propósitos dele Que se insurgem contra a liderança Eu lembro quando era rapaz Eu olhei para um cidadão Muito boa gente Ele trabalhava com importação Sempre bem vestido E contando que era bem próspero E era ele a português E ele então vinha aqui em São Paulo E tinha um movimento começando E ele chegava lá Começava a falar do nosso pastor Que era outra visão que Deus deu Deus ele estava fazendo O jeito que ensinou a ele E o daqui fazia O jeito que ensinou aqui Mas querendo dizer Que o nosso não tinha valor E que nós deveríamos Eu falei não Estou fora dessa amigo Sai fora Eu vou deixar Deus dirigir a coisa E sempre faz Você está bem na obra Está aprendendo Aí vem um parente Vem um amigo Vem um estranho Carismático E começa a vão para cá E você vai E quando vê Você tropeça No início do nosso ministério A gente fazia reunião em cinemas Que permitiam Porque ninguém permitia não Quando o evangelho era pouco O pessoal tinha um preconceito tremendo Você ia alugar um salão Você está alugando esse salão É isto E quando você está pedindo Para que que é Para uma igreja de evangelho Não para essas coisas Eu não alugo não Pode ir embora A gente era como um cachorro O vira-lata assim E era expulso Aí nós estávamos fazendo Um trabalho bonito Deus libertando pessoas E nós libertamos Uma senhora conhecida Eu sempre cito o caso dela Nem toda vez eu falo Já falei umas três vezes na minha vida Ela era Tio imobiliário com um rapaz Que era de uma igreja tradicional Isso aí machucou o coração Da gente Nós lutamos para Deus mandar a pessoa E Deus mandou essa mulher Lembro que ela era bem alta E muito cheia de demônio Nossa Aquela mulher tinha demônio Igual tinha cabelo na cabeça Nós expulsamos tudo dela Ficou uma benção Aí eu vou chamar o amigo dela O sócio de José O José chegou Ela de Maria Sempre assim Para poder não identificar O José chegou e disse Maria Eu estou sabendo Que agora você Virou evangélica Eu me converti Ô José Olha Jesus é muito lindo E começou a falar Maria Eu estou falando com você O seguinte Já que você agora Pegou amor por Jesus Deixou as coisas De feitiçaria De bruxaria Eu queria convidar Domingo Para você ir na minha igreja Porque a minha igreja É para o nosso nível Tem harmônio E não sei lá mais o que E fui falando O negócio ali E ela ficou o bocão aberto E disse José Você é muito safado Ué Por quê? Estou te cuidando Uma coisa boa José Você sabia Que eu era macumbeiro Que eu pulava Muro de cemitério Às sextas-feiras Às segundas Para fazer trabalho Para as almas Eu ia para tal lugar Para tal lugar Você nunca me falou De Jesus Nem da sua igreja Foi só os missionários Me libertarem Da feitiçaria E eu começar A buscar Jesus Você disse Que aqui não serve para mim Que aquilo é igreja Só para iniciar o trabalho Eu nasci ali Aquela é minha família José Você está muito mal Eu não esperava Nunca isso de você É como se você Tivesse feito Uma proposta imoral E pior ainda Você quer me tirar Dos braços de Jesus O José não tinha De boa cara Na hora que a ovelha Está limpa Todo mundo quer E teve uma outra Também Que ela tinha Uma série de lojas Também era outra Perturbada Mas tão perturbada Que eles tinham Uma gráfica Que puseram o nome Do demônio Que eles serviam Um negócio bravo E nós libertamos Ela um dia chegou Só assim Não vão acreditar Apareceu Um de uma igreja tradicional Na minha porta Bateu palma Pois não senhor Aí eu ouvi falar Que a senhora se converteu Graças a Deus Agora sou de Jesus Pois eu sou Fulano de tal Da igreja tal Eu queria que você Fizesse uma visita lá Porque eu acho que você Está precisando de assistência Senhor eu estou muito Bem guardada Então mas Davi Não queria divisão Então ele chamou Quem Convocou em Jerusalém Todos os príncipes Não deixou um sem convocar De Israel E que mais Os príncipes das tribos Os capitães das turmas Que serviam o rei E os capitães dos milhares Dos capitães das centenas E os maiorais De toda a fazenda E possessão do rei E de seus filhos Como também os eunucos E varões E todo varão valente Irmãozinho Temos que olhar Para todo mundo E aí quando sentirmos Pedir Deus olhos Não para fazer fofoca Que alguém está se desviando Não está vindo A casa de Deus A gente orar Por aquela pessoa Porque o que o diabo Quer tirar Enfraquecer o corpo de Cristo Para ele não fazer Aquilo que Deus Planejou que fosse feito Então o que que Davi Queria transmitir para eles E pôs o rei Davi Em pé e disse Ouvi-me Irmãos meus E povo meu Em meu coração Propus eu edificar Uma casa de repouso Para a arca Do conselho do Senhor E para os cabelos Dos pés Do nosso Deus E eu tinha feito O preparo Para edificar Ele preparou tudo Todo o material Já estava preparado Ele fez o projeto Direitinho Mas com os mínimos detalhes Porém Aí depois Mais na frente Ele se fala disso Porém Deus Me disse Não edificarás Casas ao meu nome Porque és Homem de guerra E derramaste Muito sangue Davi tinha Dois extremos Era um adorador De Deus Verdadeiro Mas era um guerreiro Verdadeiro também E era preciso Porque os povos Ao derredor Quando havia colheita Quando a nação Estava prosperando Eles invadiam Roubavam tudo Destruíam tudo Era uma situação Dificílima Naquela época E eles tinham Que se defender Mas Davi foi Tão guerreiro Que o povo dele Nos 40 anos Que ele foi rei Nunca perdeu Uma batalha Nunca se tornou Tributário De outra nação Tinha que pagar Imposto De outra nação Ao contrário As nações Do teu redor Que se levantavam Contra Israel Eram vencidas E tornavam-se Tributárias Fez exatamente O oposto Isto é uma lição Para nós Porque aquilo ali Era simbólico Que acontece No mundo espiritual Tem gente Às vezes Na casa de Deus Que está sendo Tributária Do inimigo É tributária Na parte financeira Vive numa miséria Que não tem Às vezes Uma oferta Para dar Para o nosso Deus E até se fica Irrado Poxa o pastor Está pedindo muito Mas o trabalho É grande E ninguém Deu obrigado Deus há de Prover os meios E é assim Que Deus provê Jesus tinha A equipe Ministerial dele Judo Escariotes O que o traiu Era ladrão Era tesoureiro Ladrão Mas Jesus Pedia oferta As pessoas De ajudavam Conforme diz A Bíblia Sagrada E o judo Então ficava Com a incumbência De pagar despesas Porque tinha despesas Você viajava De cidade De cidade Você tinha que hospedar Tinha que comer Para fazer obra de Deus E hoje É a mesma coisa Nós tivemos A grata ajuda Do senhor De espalhar O nosso ministério Em 173 nações Irmãos Testemunhos Dos mais lindos Acontecem A gente não dá Muita ênfase Para não Pôr o alofote Em nós E sim em Jesus Mas a gente Está sendo curada Está sendo liberta Gente que está Conseguindo Agradar a Deus Usufruir Dos benefícios Da obra de Jesus E tudo isso Nós estamos fazendo Somos o povo de Deus E devemos Continuar assim Então o Davi Chamou todo mundo Ali porque Essa obra Não podia Ter rachadura E não pode Quando alguém Estiver pisando fora Interceda pela pessoa Ora pela pessoa Como esse português Estava fazendo Uma sedição Com jovens E foi um Que me levou Você tem que conhecer Vamos chamá-lo De Manuel Não era não Então Você tem que conhecer O Manuel Porque o Manuel Está com as informações Boas Eu fui ouvir Não, seu Manuel Eu vou ficar na minha igreja É ali que Deus Está abençoando Nada desse negócio Enfraqueceu o trabalho Maldoso do Manuel Que estava sendo usado Pelo diabo Às vezes Começa uma pessoa Interessar por uma outra Aqui dentro Mas ele Ou ela É casado Casada E como é que vai fazer Uma coisa dessa E o que você faz Você ora Deus Eu não quero isso não Eu sou membro Do teu corpo Que se reúne aqui E eu não quero Esse tipo de coisa No nosso meio E Deus tira Se a pessoa não vai Porque aquele Que usa de fraude De maldade Não permanecerá Na minha casa Diz o Senhor Nós somos responsáveis Por isso Mas não para ficar Alardeando Falando mal Ao contrário Para orar Para buscar a Deus E quando intercedemos Deus nos ajuda Então Davi Disse aqui Porém Deus me disse Não edificar as casas O meu nome Porque és homem De guerra E derramaste Muito sangue E aí O que que ocorreu Deus mostrou Quem iria Ficar no lugar Que era o filho dele Salomão Ô missionário Se o senhor for amanhã Se o senhor tem um sucessor Eu não Deus que vai escolher E ele vai apontar Temos muitos pastores Que são usados por Deus E certamente um deles Deus vai dizer Eu não estou dando tchau Não Mas se tiver dando O que que eu posso fazer Um dia a gente vai Eu só acho que eu tenho Muita carne aqui Para poder Dar muita força Muita energia Em favor da obra de Deus E vou continuar Me consagrando a Deus Para que o senhor Deus Possa nos abençoar Vamos amar uns aos outros Amar aquilo que Deus Está fazendo E Deus há de nos guardar Em nome de Cristo E o dia que chegar Você vai Eu vou Na paz do senhor Do outro lado E não vão saber de nada Não tem esse negócio Que ele está lá de cima Olhando a bíblia Diz que não A bíblia diz que os mortos Não sabem de nada Uma vez eu estava no enterro De uma grande Pessoa do evangelho E o neto Viu e disse Eu sei Que a minha avó De onde está Eu estou olhando Depois que terminou Eu falei Irmão Posso falar uma coisa Com você Lá nos Estados Unidos Ele pode Ele pode A bíblia diz que os mortos Não sabem de nada Está na bíblia Ele não conheceu Ele está Está no lugar Não Tira a palavra que eu falei Ela não sabe de nada E não sabe Nós aqui temos que fazer A vontade do nosso Deus De chorar com você Todo o teu rebanho Entregue ao nosso pastoreio E nós amarramos Toda ação do maligno Que está operando em alguém Para se separar Que está operando Para fazer doente Para tirar a prosperidade Para destruir o lar Dessa pessoa Está amarrado Deus E tudo aquilo Que se levanta Contra a felicidade Que o Senhor deu Para o teu povo Está destruído Em nome Em nome Em nome De Jesus E Pai Muito obrigado Para a tua glória E amém Deixa eu orar agora Para quem está Com problema De saúde E disse Eu vou lá Para receber a oração Fique em pé Que eu vou orar Por você agora Você que disse Essa comunhão Desse mês Eu estarei lá Para receber A minha oração Agora E olha Eu vou orar Como eu sempre orei Vou orar Em nome de Jesus Você creia E quando terminar A oração Se você não for Crer agora Não fique em pé Fica sentado Não missionário Eu não estou crendo hoje Porque quando eu terminar A oração Você tem que receber A sua benção Deus não usa De maneira nenhuma De acepção De pessoa E não olha Nem escolhe Esse eu vou abençoar Esse não Esse tem que sofrer mais Deus quer tirar O sofrimento De todo mundo O inimigo É que causa Esse sentimento Mal Que hoje Não é o meu dia Eu não sei Não Deus quer lhe abençoar Curve a cabeça E feche os olhos Pai Eu estou entrando Em nome de Jesus Em tua presença Eu estou aqui Oh Deus Para abençoar Cada pessoa Eu estou aqui Oh Deus Para desfazer Todo jugo Do mal Que se abateu Sobre essa vida Fazendo este homem Sofrer Essa mulher Sofrer Destruindo a paz O amor Meu pai Em nome do Senhor Jesus de Nazaré Eu paraliso Toda obra Do inferno Nessa vida A dor A enfermidade A perturbação Meu Deus Essa obra maligna Sequela De um AVC Gente jovem Está tendo AVC Pai Está tendo Problemas Seríssimos De saúde Meu Deus Visita o nosso Povo agora E cura Completamente Se são os alimentos Industrializados Processados Como algumas Pessoas Dizem E que contém Vários elementos E que não Poderiam estar Juntos Oh pai Cura essa pessoa Se é uma ação Maligna Direta Também cura Agora Eu vou usar O teu poder Como ministro Da palavra De Deus Eu repreendo Toda a força Maligna Que está Nessa pessoa Fazendo qualquer Alteração De comportamento Alteração De índices De glicemia Colesterol Teglicerides Essas coisas Oh Deus Que atrapalham Quando estão Desordenadas Pai Eu ordeno Que volte A ordem Para essa pessoa Que esta dor Seja destruída Essa enfermidade Seja consumida Agora Por ti Que és um fogo Consumidor Meu pai Eu quero que Todo esse povo Agora Seja curado Eu mando Eu mando Glória Em nome de Jesus Olha para mim Glória a Deus Vendo muito Estava Estava com medo De estar De estar tomando água E agora E agora Passou Graças a Deus Quem mais Desapareceu Agora Missionária Era o meu pescoço Que não estava virando Cabeça Que não estava levantando É o queixo Que eu não punho Aqui no peito Tem gente Que já está curada Agora não tem vergonha Não pessoal É muito feio Quando tem vergonha Fala irmã Eu cheguei aqui Missionária Com a dor Nas costas Que eu achei Que estava transpirando De tanta dor Aí quando eu cheguei Entrei na igreja Aqui a dor Saiu Foi embora E até agora Graças a Deus Apareceu E não volte Se voltar A porta está fechada Missionária Eu estava com a dor Aqui nesse quarto Aqui agora Sumiu Quem é que foi Que desapareceu mal Estava no pé Estava em qualquer lugar Não pode se acanhar Porque Deus está operando Eu sei o que eu estou fazendo Lá na galeria Foi o que meu amigo? Olha Eu estava assim Mal estar aqui Assim Até da hora que eu cheguei Estômago também Mas É mais ou menos Essa posição aqui Mas graças a Deus Obrigado Jesus E você irmã O que foi? A dor na perna No quadril Saiu Glória a Deus Que bonito E você irmã? Devido a bota Que eu uso No trabalho Meu pé dói Embaixo E agora Para chegar aqui Eu chego devagar Agora não está doendo mais Amém Glória a Deus Eu estava com a boca seca A missionária Agora ficou úmida Pode ser uma grande benção Isso O que Deus fez Você conta Você foi o que? Eu estava com a dor de cabeça E muita angústia A boca ressecada Agora estou curada Glória a Deus Que bonito E você foi o que irmã? Foi dor assim também No quadril Missionária Estava doendo muito Passou graças a Deus Glória a Deus Tem mais alguém pessoal? O tempo hoje está escasso Não dá para ficar muito tempo esperando Tem mais alguém que quer contar a benção? Aquela dor no peito Que foi embora É mesmo Estava com um aperto aqui Desapareceu Quem é que estava com um aperto no peito Em nome de Cristo? Você não pode ter vergonha não Você conta a verdade Você foi o que irmã? Foi dor no meu pescoço E na garganta Estava seca também Glória a Deus Mais alguma pessoa quer contar? Você foi o que amigo? Conta lá para nós É que Deus está operando agora Dois dias Como é que é? Meu irmão estava doendo Dois dias Eu estava usando colheiro Agora eu tirei o óculos Põe a mão na vista Passou agora? Graças a Deus Tá bom Deixa eu terminar a oração aqui Pai Todo esse povo Que foi curado Que deu testemunho Permanecerá curado E o que não deu Pai Tem misericórdia Segura essa benção Para essa pessoa Tire toda a timidez Essa pessoa que estava com a dor Na coxa esquerda Pai Aqui na parte frontal E o mal foi embora Está abençoada Em nome de Jesus E obrigado Pelas bênçãos Que nem sabemos quais foram Mas que o Senhor operou Em nome de Cristo Amém Podem sentar E vamos agora A novela da vida real Por favor Desde 97 Marcos sofre de dores na coluna Eu trabalhava na parte do almoxarifado E lá a gente pegava muito peso Como o cimento, o ferro Essas coisas assim Essa dor Quando ela chegava Eu ficava onde eu estava Travou Os amigos tinham que pegar ele E tirar Como se ele fosse uma estátua Um manequim Foi um monte de sofrimento para ele Ela via as dores Ela tentava fazer o máximo Que ela podia fazer Essa dor, irmã Ela era tão forte Que eu chorava Feito uma criança Chegou a um ponto Que eu não aguentei mais Foi quando eu fiz A acionança magnética E foi descoberto Que eu tinha esse problema De L de disco Os corpos vertebrais Representados aqui Ossos São duas vértebras E no meio Existe um disco Um componente Mais mole Existe uma capinha Que protege Esse disco Essa capinha Ela pode Sofrer Uma laceração Ela vai deixar Essa parte mole Pela carga Que se é aplicada Andando Correndo Não só era A hernia de disco Como o bico de papagaio 3, 4 bicos de papagaio Nesse modelo Temos uma coluna Nessa região Que a gente chama De corpo vertebral Existem alguns ligamentos Que Podem Com o passar da idade Se ossificarem A região Dos corpos vertebrais Onde temos o ligamento Que faz uma tração E produz O osteófito de tração Ou o bico de papagaio Esse sofrimento Durou aproximadamente Uns 20 anos Mais ou menos O que o médico Recomendaram a ele Era que ele não podia Levantar nenhum peso De nenhum quilo de açúcar E não podia fazer nada Se ela levantasse um peso Lá voltava a dor de novo Eu fui encostado Do trabalho Dois a três anos Mais ou menos Muita dificuldade Financeira Ter alimento Por mim Pós-criança E a gente era De outra congregação Mesmo eu Estando na igreja Mas eu Não deixava De ouvir O culto Do R.R. Soares As pessoas Dizendo Olha Eu tinha isso Assim, assim, assim Eu fui curado Através da televisão Eu fui me fortalecendo Naquela palavra dele Eu aprendi muita coisa Neste ano Durante o intervalo No serviço Marcos acompanha Uma pregação Do missionário Eu estava Sentindo essa dor Que eu não conseguia Fazer nada E a televisão Estava ligada Foi quando O missionário R.S. Soares Falou Você Que está Sentindo o problema De hérnia de disco Você se prepara Eu vou fazer a oração Para você ser curado E ele falava De uma maneira Que parece que ele Estava me vendo Aquela bênção Era para mim Eu fiquei Na frente da televisão Peguei todas aquelas bênçãos Com tanta fé Com tanta vontade Que quando ele terminou Eu pulava Eu corria Foi curado Porque desse dia em diante Eu não vi mais ele se queixar Até hoje Há uns quatro anos Eu não sinto Mais uma dor Estou trabalhando normal Hoje eu trabalho bem tranquilo Não deixa faltar nada Dentro de casa Eu voltei de novo A levantar peso A curvar O meu corpo Deus ele me curou Nunca mais voltei Em negócio de médico Após a cura Marco se firma Na igreja da graça E também se torna Um patrocinador Do programa show da fé Quando o missionário Falou sobre o patrocínio Me tornei patrocinador Pela salvação De toda a minha família Pela paz No meu lar Ser um patrocinador Eu acho que é Trazer bênçãos Para a nossa vida Foi as orações Foi a bênção De Deus Que me curou Graças a Deus Glória a Deus Vamos aplaudir A Jesus Esse senhor O Marcos Disse Que ser um patrocinador Traz bênção Para a família E traz bênção Mesmo Porque Deus Chamou essa pessoa Eu não quero Ninguém Que não sinta O chamado De Deus E absoluto Se essa obra De Deus De A Azele Vai conduzir Vai me dar As mensagens Para falar A oração certa Como foi que O curou Não veio nem na igreja Lá no trabalho Foi curado Ele toca no coração Da pessoa Para se inscrever A pessoa Ajuda com alegria Nenhuma coisa Que traz divisão A mulher Contra o marido A favor Ou vice-versa Não Ambos estão ali Dizendo que foi Uma bênção Para eles Eu pergunto a você Você já foi chamado Se foi Os irmãos vão passar A inscrição Só quero a sua inscrição Hoje Os seus dados Aqui Nome Endereço completo Você destaca Devolva essa parte E o que ficar Na sua mão É para você O banco E depositar Onde missionário Lá no Bradesco Em qualquer agência E aliás Nas próximas horas Você que é um patrocinador Ainda não foi depositar Vá Porque é os dias Muito difíceis Para nós Perigosos Que eu chamo Por causa de tantos compromissos Eu perdi o boleto Por favor Anote O número Da nossa conta Chegando No caixa Do Bradesco Em qualquer agência Diga para o caixa Eu quero depositar Essa quantia Em nome da Igreja Internacional Da Graça de Deus Ele vai perguntar A conta é nessa igreja É nessa agência Ou em outra É na agência 3378-2 Leva essa informação Agência 3378-2 E o número da conta É 29315-612 É 29315-612 Só isso aí É o bastante E de qualquer lugar Você telefona Para nós Para se inscrever O telefone é do Fala Amigo No Rio 21413510 21413510 E em São Paulo É o 31819022 31819022 Esses dias Eu estou mudando O Fala Amigo Porque eu tenho que fazer Campanha Se eu ficar fazendo Aquele método tradicional Duas horas e meia Acabou O meu tempo Então eu vou Mesclar Com o show da fé Que é muito bom Que eu não posso Desprezá-lo E eu vou repetir Que na hora Da 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 Rede TV É o Que eu venho primeiro É o show da fé Depois eu repito O mesmo Na Band Aí a pessoa Vai saber Que pode assistir E eu vou tremear Ali com a mensagem Com a oração E eu preciso Sair para o campo Para poder pregar Pessoal Porque senão Acabou o meu mistério Eu não gosto Eu gosto De ir longe Onde as pessoas Não tem ninguém Que ver por elas Esse homem de Manaus Estava falando Eu estou me lembrando O garotinho Que para nascer O doutor Teve que puxar Com ferro E atingiu Esse nervo aqui E o garotinho Nasceu desse jeito E ficou assim Dois aninhos É A avó dele Levou na igreja Junto com a filha Que é a mãe E na adoração Jesus fez assim Com o braço E ele fazia Isso não tem preço Que pague isso Eu quando lembro Eu fico emocionado Porque Deus me levou E tem tanto lugar Onde não tem ninguém Pregando Não tem ninguém Fazendo No Brasil E fora do Brasil Países que estão Na necessidade Muito grande Até agora Nesse verão Eu tenho que ir Em um lugar Eu não posso falar o nome Porque tem um país Fechadíssimo E o pastor de lá Me explicou Missionário A minha vida mudou Vendo o seu ministério Só tem que ir lá Nos ajudar Porque esse país Fechado O pessoal tem muito dinheiro E vem passear No nosso país A ponto de ter Mais gente Na rua Só deles Do que Do nosso Na primavera Verão Para poder A praia Que é muito bonita Eles vêm Então E são acessíveis E eu quero convidar Todos eles E quero que Deus Use o Senhor Foi Estou lá Em nome de Jesus Para eles voltarem E contar Para os parentes Está lembrado Daquela Andícia Que eu andava Desse jeito Assim Olha como é Que eu estou Como é que foi Um homem Apareceu lá Do Brasil Falando de Jesus E olha Ele vai pôr fogo Neles Em nome de Cristo Só tenho que manter Em segredo Porque é perigoso Né pessoal Apesar desse país Onde ele mora Ser liberdade Mas nada indica Que é perto da fronteira E que vem pecar Pegar A gente vai levar Para lá A gente vai pregar Lá também Se for isso Onde for Deus vai dar A vitória Para nós Cadê Dona Eliana Dona Eliana Tudo na paz Tudo na paz Missionário Dona Eliana E só está com os livrinhos Na mão aí A história é rápida No gachilho A gente conversou Ontem Aqui Já está aqui preparado Missionário Eu queria dizer Que são mais de 60 títulos Do Senhor E de outros autores Eu trouxe três Para representar Que são maravilhosos Medo fecha essa porta Grudar-se em Jesus Para vencer E oração da fé Esses são livros de bolso Que todo mundo tem que andar Para poder ler E evangelizar alguém E põe até no bolsinho Da camisa aqui Exatamente E o preço missionário A partir de seis reais E noventa e oito centavos E Deus usa muito Para falar o coração A senhora é muito caridosa Em Dona Eliana Depois do culto O pessoal vai lá A senhora mostra Mas mostra também Filme para as pessoas Tudo isso aí E deixa aqui do lado E no Rio é do lado A igreja tem tudo De qualquer lugar Você acessa Pelo telefone do Rio Dois um quatro um Cinco um um zero zero Que é zero prestadora Vinte e um Zero prestadora Onde São Paulo Três um oito Oitenta trinta e oito O site é S de shopping S povo ponto com ponto br E o whatsapp é Vinte e um nove Sete e meia cinco nove Zero meia três um Deixa eu agora Abrir o coração Vamos abrir o coração Por favor Missionário Sou casada há alguns anos E tenho dois filhos Mas desde o início Moramos no quintal Da casa da minha sogra E nunca passei Tanta tristeza em minha vida Como tenho passado Nos últimos anos Minha sogra Faz questão Que eu saiba Que ela me odeia Vive me xingando E brigando Com os meus filhos Chega a fazer os meus filhos Chorarem de tanto Que eles ouvem dela Eu queria muito Conquistar a minha casa própria Não vejo a hora De me mudar Para algo meu Mas está muito difícil De o conseguir Pois não consigo Arrumar emprego Missionário Não sei mais como agir Preciso da sua orientação É, a Bíblia diz Como deixar a mulher Pai e mãe Uniciar a mulher Era ela O homem E serão dois Numa só carne Tem que deixar a casa Dos pais Agora Tinha que começar Isso antes de vocês Se casarem Já buscando a Deus Pedindo Se preparando Para fazer Entrar no mercado De trabalho Ora que Deus Tem mil maneiras Para lhe ensinar A prosperar Em nome de Jesus E aí você vai Seguir o caminho Mas não fique com raiva Da sogra não Essa briga De sogra E nora Para quem não está Na palavra de Deus É a coisa mais normal Quem está não Tem que perdoar E relevar E com sabedoria viver Viver é algo que existe Sabedoria Põe aí o momento Nossa TV Por favor Ah, essa minha casa Era só Coisas do mundo Totalmente A gente bebia Por qualquer coisa Que a gente brigava A nossa TV É uma benção A nossa TV A gente ajudou bastante Também aqui em casa Porque nós fomos convertidos E aí Para o meu marido Também tomar posse E eu Ajudar ele E ser usada por Deus A gente viu os cultos Pela nossa TV E isso foi fundamental Aqui em casa E a libertação Que teve Não teve mais Aquelas programações Porque eu tenho Minhas netas Tenho a minha filha Aqui e tudo E todo mundo Que vem aqui em casa Ver a nossa TV Tanto prova Que a minha guria Pediu para mim Mãe, eu também quero Não vou vir aqui Na tua casa ver Mesmo morando aqui do lado Foi uma paz E foi tomando conta Aquela paz E briga Tudo acabou As brigas sadas A nossa TV Fez a benção completa Na minha casa Pega esse papel Leva para a sua casa Você que não tem Nossa TV E ora Se Deus tocar No seu coração Você mesmo Telefona para nós O telefone está aqui atrás Para poder instalar Se não tocar Joga o papel fora Não custa nada não Isso é para mudar A sua vida Completamente Eles eram convertidos Mas bebiam Briga em casa E acabou tudo isso Vai ser paz Na sua casa Pode crer Nossa TV Hoje É uma benção Na sua família De qualquer lugar Ligue para nós Rio 3265 500 São Paulo 3181 7027 E o WhatsApp 219 66 66 78 80 Vamos ficar de pé Para nós orarmos Eu quero abrir O meu coração Com você agora O pastor já Vai me ajudar Nessa oração Curve a sua cabeça Feche os seus olhos Primeiro pai Eu oro Para quem está Em casa No hospital Em qualquer lugar E Deus Volto a pedir Agora pela Cura das hérnias De disco Quanta gente Está mal Ó Deus Pai Eu uso A tua autoridade Repreendo esse mal E qualquer outro E mando Que saia Dessa pessoa Em nome De Jesus Cristo Pai E ajuda A nos orar Agora Nós queremos Abrir o coração Nós precisamos Pai Tem gente Que não está Aguentando A pressão Da vida É no trabalho É em casa A vontade É de deixar Tudo Tomar o maior Prejuízo E nunca mais Voltar Esse não é o caminho Pai Nós não podemos Correr dos inimigos A tua palavra Diz que nós temos Que persegui-los Nós temos Nós temos De alcançá-los Nós temos De destruí-los Atravessá-los E o nosso inimigo Não é o nosso parente Não é Ó Deus A pessoa Que mora Debaixo Do nosso teto É o demônio Ó Deus Que se levanta Para destruir Que se levanta Para enganar E que a pessoa Errada Acha que está Certa Pai E ela não vê Que essa atitude Dela Que tem feito Com que ela fique Prisioneira Nas mãos Das forças Do mal Mas pai Agora nós Entramos Em batalha Nós estamos Aqui agora Para guerrear As guerras Do Senhor E Deus O Senhor Dá libertação De acordo Com a ação Que nós Empreendemos Na tua palavra Diz o salmista Davi Ó Deus Que o Senhor Vai descedentar Essa nossa alma Sedenta Pela justiça O Senhor Vai nos fortalecer Nesse caminho Nós vamos Obter o sucesso Nós vamos jogar Por terra A força do mal E Deus Agora eu Una a minha fé Com a fé Dessa pessoa Que veio Que está passando Por situações Adversas E Deus Dolorosas Na alma Pai Nos sentimentos Isso às vezes É pior Do que o mal físico Mas nós Nós não queremos Saber do que é O pior O menos pior Oh meu Deus Nós queremos Saber agora Da tua presença Do teu poder E eu Una a minha fé Com a fé De cada pessoa Eu ordeno agora Que esse mal Vai saindo Tem de sair Dos ligamentos Do joelho Vai soltando agora Da cartilagem Do meu Deus Do menisco Vai soltando agora De qualquer parte Dos joelhos Dos tornozelos Oh meu Deus Dos ombros Agora Pai Esse mal Tem que ser Vencido agora Dominado Estamos expulsando Estamos exigindo Manda meu irmãozinho Manda minha irmãzinha Esse mal Tem que sair agora Em nome de Jesus Cristo Vá embora Vá Vá agora O mal que está principiando Nem o sintoma Ainda apareceu Já está amarrado Em nome de Jesus E saia completamente Esse espírito De alergia A pó A pólen A qualquer outro mal Ao alimento Tem de sair agora Pai Envia o teu poder E opera Senhor eu te peço Em nome de Jesus Use o pastor Jaime Pai Pai Esse poder Essa energia Senhor Que está sobre o teu povo Agora Curando Libertando Colocando em liberdade Isso meu irmão Levanta a sua voz E diga ao mal Saia Vá embora Essa alergia Que você tem Essa sensibilidade Alimentar Ou essa hipersensibilidade Você come um certo alimento E aí começa Uma queimação No estômago Começa uma dor De cabeça Começa uma alergia Na pele Agora é a sua hora O seu momento Hoje é dia Da lembrança Do calvário Hoje é dia De lembrar Que verdadeiramente Ele levou Sobre si As nossas doenças Levou sobre si As nossas dores E pelas suas pisaduras Chagas feridas Nós fomos sarados Então agora Diga a doença Saia Seja esse caroço Benigno ou maligno Saia Vá embora Em nome de Jesus Toda a normalidade Que está no seu corpo Você não pode aceitar Isso de maneira alguma Seja pequena Ou seja grande Foi para a liberdade Que Cristo te libertou Depressão não é coisa De cristão jovem Depressão não é coisa De cristão Minha irmã O medo não vem de Deus Ele não nos deu O espírito de medo Manda o medo embora Manda a depressão embora Você que anda Num estresse muito forte Com uma dor no peito A sua vista anda tremendo Ou você anda muito estressado Isso não é bom Exija que a tensão Vai embora Que essa inquietação Vai embora Que essa ansiedade Vai embora Em nome de Jesus Cristo Eu estou unindo a minha fé Com a sua fé Homem de Deus Isso Isso Manda o mal Embora Eu levanto agora A minha voz Na autoridade Eu levanto agora A minha voz E eu exijo Uma alçaia Vai embora Desta pessoa De alguém da família Vai saindo No poder Na autoridade Que é no nome De Jesus Cristo Toda a normalidade Que entrou Na vida Desta pessoa Toda a normalidade Está nesse corpo Essa desinteria Essa infecção Intestinal Esse ressecamento Vai saindo Em nome A essa prisão De venda Constante Que faz Essa pessoa Sofrer Ela tem até medo De se alimentar Porque ela diz Não vai sair Sai mal Solta agora O emocional Solta agora Vai embora O estresse Vai embora O cansaço Vai embora A estafa Vai embora A dor no peito Vai embora Agora em nome De Jesus Cristo O mal que está fazendo Os olhos tremerem Desapareça Em nome de Jesus Eu exijo Essa dor de cabeça Essa dor na nuca Esse peso no corpo Vai embora Saia 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 Esse câncer Que foi diagnosticado Vai embora Em nome de Jesus Essa cardiopatia grave Essa cardiopatia séria Essa lesão cardíaca Esse sopro cardíaco Eu digo Sai 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 No poder Na autoridade Que é no nome De Jesus Ovário Policístico Receba a cura Agora Em nome de Jesus Cristo Receba a cura Das trombas Senhora Receba a cura Do útero Ô meu irmão Receba a cura Da próstata Agora Em nome de Jesus Cristo A minha fé Está unida Com a sua fé E eu paraliso Eu anulo agora Toda a obra do mal Em nome de Jesus Levante as suas mãos Receba agora Essa energia de Deus Louvando Adorando Glorificando O rei dos reis Ô todo poderoso Está aqui Aleluia Ô maravilhoso Deus Ele cantou Solomadá Eu quero esse povo Cantando meu Deus Eu quero esse povo Celebrando Eu quero esse povo Com a tua energia Com a tua força Isso meu irmão Nesse momento Louve O Senhor te visitou O Senhor te abençoou De uma maneira especial Abençoa a tua casa também Na tua fé A tua família É abençoada É dentro de nós Que são Que são Que são Abençoados Nossos filhos Aleluia Glórias e glórias Cantando Contando Louvando Adorando Recebendo a força De Deus Maravilhoso Maravilhoso Deus Maravilhoso Senhor Eu preciso Ele precisa Ela precisa Nós precisamos Deste momento De comunhão Deste momento De liberdade Recebendo essa força De Deus Levante as mãos É uma liberdade É uma liberdade No altar É uma liberdade Na presença Do Senhor Onde você é Revestido De